Asuna Reza Vazafaina vive em Namarna de Atawipinzi Atawipinzi é um pouco de a... Aitra... ...manir... ...elem fartan e... ...tama-ta-visiu Manir é... ...ambun tanque? Em...missi anatrama... ...de emissi... ...e...missi... ...um... 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 ...abianza-nis-ren... ...tunga-makati... ...um...missi... ...um...missi... ...a...verug... ...abianza-ni... ...abianza-ni... ...okk... ...e'okk... ...ee... ...u'm...mum... E'm...mmm...missi... ...an ifu'taharana... ...zao...bizi...pita cam Onde não é? Sim... Quando ele diz que há mais uma praia, nós nós temos uma definição do mundo aqui. Nós somos clientes quando eles fazem um pouco tempo nós estamos passando a casa, tem um pouco... Que é que é isso? Temos que tem um pouco tempo em minha cidade. Está uma pequena? Está uma pequena. Isso é um problema. A gente faz um problema que não faz. A gente faz um problema que não faz. Se você faz um problema. O que é isso? Mais na internet com a gente. Essa é a gente, a gente vai lá, tem na minha vida, tem no mestre na frente, tem no mestre na frente, tem no mestre na frente. Então, não tem no mestre, não tem no mestre, espera fazer. E então, eu aqui estou? Os habitantes foram também. Eu sou rindo, que eu sou a família e eu vou cozinhar. Eu sou a família. Se você não vai fazer isso. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso, mas não vou fazer isso. Mas isso é isso. Eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer isso. Então, eu já estou fazendo isso. e aí o telefone 030 07 08 e aí Obrigado.